TV Rugido Um canal da família Rubro Negra Muito bom dia, torcedor Rubro Negro São exatamente nove e meia da manhã E a TV Rugido, né, tá aqui pra trazer notícias do Esporte Clube do Recife O Leão que está em São Paulo, né Se preparando aí pra o duelo contra a equipe do Santos O Peixe da Vila Belmiro Pelo Campeonato Brasileiro da Série A O Esporte que vem aí de derrotas Vem agora de um último empate diante da equipe do Cuiabá E espera surpreender o Peixe lá na Vila Belmiro O Santos que está vindo aí com vários desfalques pra partida, né Não conta com o Alisson, não conta com o Marinho Que é a grande estrela desse time do Santos, né Entre outros jogadores que também não irão enfrentar o Esporte Clube do Recife Claro, vou perguntar ao torcedor aqui, né Que vai falar que a expectativa pro jogo de hoje não tá muito legal, né Mas vamos ver aí como é que o Esporte vai se comportar Para esse duelo contra a equipe do Santos, né Visto que a torcida organizada do Esporte Clube do Recife Alguns torcedores foram até o aeroporto Cobrar o Louser, cobrar também o elenco E vamos ver se esse elenco aí E se a Comissão Técnica do Esporte responde, né A essa conversa, a esse pequeno protesto que teve no aeroporto dos Guararapes No embarque do Leão da Praça da Bandeira rumo a São Paulo Outra novidade, como todos sabem Que dois jogadores, três jogadores, aliás Não foram com o clube, né, pra São Paulo Um é o Iago Maidana Que segundo aí, está sendo constatado que sofreu uma lesão aí no quadril O outro é o Patrick Que ainda afastado aí por questões disciplinares, né E o outro também o Emaxuel Que também não viajou pra São Paulo Pra o duelo aí contra o Santos na Vila Belmiro Jogo esse, meus queridos torcedores Marcados aí pra 20 e 30, né, na Vila Belmiro E vamos torcer aí pra que o esporte consiga uma vitória Que vai ser muito importante aí Pra o Leão da Praça da Bandeira Lembrando pra você que hoje, 19 horas Tem pré-jogo aqui na TV Rugido Eu, Nicolas Lima, Thiago Matos O nosso querido João lá de Caruaru Também vai estar conosco aqui pra gente debater Tudo sobre o Leão da Praça da Bandeira E você que não é inscrito no canal Te inscreve, ativa os sininhos das notificações Pra você ficar por dentro de tudo o que acontece Aqui na TV Rugido O canal da Família Rubro Negra Esse aí foi mais um giro matinal, né Nove e meia da manhã Muita gente ainda trabalhando Mas compartilha o nosso vídeo aí pra geral Pra ficar por dentro de tudo o que acontece Forte abraço pra vocês Amanhã a gente volta com mais informações Fui TV Rugido O canal da Família Rubro Negra